Olá amigos, estamos de volta trazendo novamente a programação da Loteca com palpites no seu concurso nº 823. Então é isso aí, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like para nos ajudar e vamos lá. Vamos lá, novamente, como sempre, com o cartão com 5 duplos, no valor de R$ 32,00. Jogo 1, Botafogo e Bahia. Décimo segundo colocado com 35 pontos, ganhos a equipe do Botafogo terá para frente o décimo terceiro colocado com 34 pontos, ganhos a equipe do Bahia de Salvador. Aqui será um jogo bastante nivelado e aqui eu vou colocar a coluna do meio. Jogo 2, São Paulo e Atlético Paranaense. Quarto colocado, a equipe do Tricolor Paulista com 52 pontos, ganhos, enfrentará uma equipe que faz o dever de casa, a equipe do Atlético Paranaense, que sustenta a oitava colocação com 39 pontos, ganhos, pela lógica que é coluna 1. Jogo 3, Esporte Vasco da Gama. Vice-lanterna da competição com 27 pontos, ganhos a equipe do Leão da Ilha vai com tudo para cima do Vascão da Gama, que é o décimo quarto colocado com 34 pontos, ganhos. A equipe do Vasco conseguiu uma certa reabilitação no campeonato, mas aqui eu vou usar o nosso primeiro duplo, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 4, América Mineira e Grêmio. O Coelho é o décimo quinto colocado com 33 pontos, ganhos e terá pela frente o quinto colocado com 51 pontos, ganhos. O Coelho que não vence a vários jogos, vem caindo de produção. Já o Grêmio também, pelo meio da semana, terá um adversário pela Libertadores da América, isso pode influenciar. Então aqui eu vou coluna do meio no seco. Jogo 5, Fluminense e Atlético Mineiro. No ano colocado do Brasileirão com 37 pontos, ganhos a equipe do Flusão segue fazendo um campeonato tranquilo do Brasileirão. Por outro lado, a equipe do Atlético Mineiro segue na sexta colocação com 46 pontos, ganhos e vê ameaçada sua posição pelo Santos, que é o sétimo, com 42 pontos, ganhos e vem de troca de treinador a equipe do Galo. Então aqui eu vou usar mais um duplo, coluna do meio e coluna 2, fechar esse duplo no Galo. Jogo 6, Palmeiras e Ceará. Líder do Campeonato Brasileiro disparado e isolado com 59 pontos, ganhos a equipe do Palmeiras, que terá também pelo meio da semana um compromisso difícil diante da equipe do Boca Juniors, vai enfrentar a equipe do Ceará no domingo. O Ceará que segue vacilando no campeonato apesar de jogar bem e segue na 17ª colocação com 31 pontos ganhos, mas aqui não tem para onde correr, é coluna 1 no seco. Jogo 7, Vitória e Corinthians. 16º colocado fora da zona de rebaixamento com 32 pontos ganhos, a equipe do Vitória terá o Corinthians pela frente. O Corinthians nada mais é que o 11º colocado do campeonato com 35 pontos ganhos e vem louco para tentar uma reabilitação, já que perdeu a Copa do Brasil dentro de casa para o Cruzeiro. E aqui é coluna 2 no seco. Jogo 8, Cruzeiro e Chapecoense. 10º colocado do Brasileirão com 37 pontos ganhos, a Raposa que conquistou o título da Copa do Brasil diante o Corinthians vai tranquilo para esse confronto. E aqui eu tenho medo da Chape carimbar as faixas do Cruzeiro. E aqui eu vou abrir um duplo, coluna 1 e coluna 2. Jogo 9, Paraná e Flamengo. Lanterna absoluta praticamente rebaixada para a Série B, a equipe do Paraná segue com seus 17 pontos no campeonato e terá pela frente um time que vem tentando de qualquer maneira ainda brigar pelo título. Segue na terceira colocação com 55 pontos ganhos. Jogando em casa, será se a equipe do Paraná terá forças para barrar o Flamengo? Eu particularmente acho que não. E aqui eu vou coluna 2 no seco. Jogo 10, abrindo a série de jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, teremos Havaí Oeste. Terceiro colocado com 51 pontos ganhos, a equipe do Leão da Ilha vai com tudo para cima do Oeste, que é o décimo segundo colocado com 41 pontos ganhos e faz uma Série B tranquila. Aqui eu vou na lógica, vou na coluna 1, no seco. Jogo 11, Boa Esporte Guarani. E aqui é um jogo perigoso, onde a zebra pode morar. Lanterna absoluta com 26 pontos ganhos, a equipe do Boa Esporte vai tentando seus últimos cartuchos nessa Série B. E pega a equipe do Guarani, que vem tentando uma reabilitação no campeonato também, para ainda sonhar com um acesso. O Bugre, que é o sétimo colocado com 45 pontos ganhos. E aqui eu vou abrir mais um duplo, coluna 1 e coluna 2. Jogo 12, Vila Nova e Juventude. Sexto colocado com 48 pontos ganhos, a equipe do Vila, o Tigrão, não pode falhar. E terá pela frente a equipe do Juventude, que vem de uma derrota em casa, vexatória, para a equipe do Goiás por 5x3. E segue na vice-lanterna da competição, com 32 pontos ganhos. Mas aqui também eu vou na lógica, não dá para inventar, é coluna 1, no seco. Jogo 13, Fortaleza e Pai Sandu. Lidezão do campeonato com 57 pontos ganhos, o Leão do Piscis segue firme na busca pelo título e também pelo acesso. E terá pela frente o Papão da Coruzu desesperado em 18º colocado com 32 pontos ganhos. Mas aqui eu vou no favoritão, Fortaleza, não tem como ser diferente. E por fim, jogo 14, Sampaio Correio Londrina. Um jogo perigosíssimo esse aqui. A Bolívia querida que conseguiu um feito, que é sair da zona de rebaixamento, segue com 32 pontos ganhos no limite. Fora ali, em 16º colocado no limite, fora da zona de rebaixamento. E para se manter, terá difícil missão de parar a equipe da Londrina, que vem em ascensão. Aqui é um jogo que um empate não serve para as duas equipes. Mas de qualquer maneira, eu vou fechar um duplo na Bolívia querida, coluna 1 e coluna do meio. Pois é amigos, esses foram nossos palpites com a programação do concurso número 823. E mais uma vez, o trabalho não foi feito do nosso computador principal, por motivo de viagem, devido ao segundo turno das eleições. Espero que vocês entendam. E logo após as eleições, aquele trabalho com bastante qualidade estará de volta. Então, dê o seu like aí para nos ajudar, é bastante importante. Se inscreva no canal e até a próxima. Boa sorte a todos!